Mais uma vez, bem-vindos. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste feito neste violino VK844. Bom, quando nós vamos fazer um trabalho de sonorização, tanto no violino, viola ou no celo, ele pode ser um trabalho mais profundo ou nem tão profundo. Neste aqui, nós fizemos já um trabalho um pouco mais profundo. Vou explicar para vocês. Nós fizemos os ajustes das cravelhas, pontas bem arredondadas, bem trabalhadas, e ao invés de nós só limparmos o espelho, nós substituímos por um espelho de fato de ébano africano, onde a digitação para o músico ficou muito melhor, pestana em ébano africano, e a sonorização com este maravilhoso cavalete, pés bem assentado, ângulo, chanfros, cunha para não afundar, substituição da alma por uma alma em abeto alemão e ajuste da distância do estandarte, mantivemos apenas um micro afinador na corda Mi, ou seja, nós fizemos um trabalho de ajuste um pouco mais profundo. Antes de eu falar dos três cuidados, vou fazer um convite para vocês. Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante, muito denso, de ensino conservatório imperial. Para você participar deste trabalho, basta se inscrever no link que aqui abaixo está, tá bom? Na descrição, aí a gente vai se encontrar lá, vocês vão ter muitas coisas interessantes para tirar dúvidas comigo. Voltando para cá, do que ele está aqui este violino, três cuidados devem ter. Tocar bastante para que abra o som de 30 a 90 dias, o ajuste vai levar para sentar. Segunda questão, sempre após afinar, verificar a posição do cavalete, se necessário corrigir. E terceira questão, manter a manutenção periódica a cada seis, oito meses, tá bom? Eu espero que tenham gostado, quaisquer dúvidas estou à disposição.